Foram 12 anos de espera, um sonho que até então era distante para muitos fãs, finalmente se tornou realidade. Dragon's Dogma 2 chega para dar sequência na belíssima franquia Dragon's Dogma, liderada por Hideaki Itsuno, lendário produtor da Capcom, que durante muitos anos mostrou sua paixão por essa obra e sempre deixou claro seu interesse em trabalhar num segundo título da franquia. Pude passar os últimos dias respirando as terras de Dragon's Dogma 2, onde me aventurei por mais de 50 horas até agora e hoje trago para vocês minha análise completa deste jogo que eu aguardei por tantos e tantos anos. Para aqueles que estão com medo de spoilers ou algo do tipo, podem ficar tranquilos, pois neste vídeo não entrarei em detalhes da história ou enredo e todas as cenas do vídeo serão referentes ao início do jogo sem contextos de missões ou coisas do tipo, beleza? E também gostaria muito de agradecer a equipe da Capcom Brasil que me enviou o jogo em acesso antecipado para que eu pudesse criar conteúdos aqui no canal para vocês. Então agora, sem mais delongas, vamos conferir como foi a minha jornada em Dragon's Dogma 2. Durante toda a campanha de lançamento de Dragon's Dogma 2, Itzsuno e sua equipe bateram muito na tecla sobre a exploração do mundo do jogo. E eu não poderia abrir este vídeo falando sobre outro tópico. Como é de nosso conhecimento, em Dragon's Dogma não possuímos um sistema padrão de viagem rápida, sendo necessário que os jogadores de fato viajem pelo mundo, explorando as terras e buscando recursos. O sistema de viagens rápidas do jogo é bem limitado, então viajar a pé sempre será sua principal saída. Ao começar minha aventura, confesso que fiquei receoso. Afinal, Itzsuno havia falado que o mapa de Dragon's Dogma 2 seria pelo menos 4 vezes maior que o mapa do primeiro jogo. E isso realmente acontece. O mapa do jogo é realmente grande. Grande mesmo. No início, aquilo até me assustou, e eu cheguei a pensar que isso poderia ser algo cansativo dentro do jogo, mas bastou apenas alguns minutos caminhando e viajando pelo mapa que minha percepção mudou completamente. Do receio, eu fui para o encanto, e assim que eu pude desbravar e conhecer as novas áreas do jogo, aquela exploração me ganhou por completo. Comparado ao primeiro jogo, o mapa de Dragon's Dogma 2 é consideravelmente melhor e mais trabalhado. Florestas, montanhas, ruínas, cavernas, cidades, vilas, tudo aqui é muito trabalhado e bem construído. É claro que em alguns momentos você pode abrir o mapa e pensar, putz, terei que andar tudo isso a pé, tá longe demais. Mas logo ali que você passa a viajar e descobre coisas novas, essa sensação vai embora. Você realmente viverá esse mundo. Você vai querer explorar, seja para pegar um recurso, chegar até uma localização que antes não era possível, e tudo isso só mostra como que a ideia de Itzuno estava correta. Esse sempre foi o seu objetivo com o mundo de Dragon's Dogma 2, e ele foi alcançado com maestria. Nas minhas mais de 50 horas de gameplay até agora, não me senti cansado de explorar o mapa, muito pelo contrário, sempre me sinto mais motivado para upar meus equipamentos, descobrir novas quests e enfrentar grandes chefes. O fato do mundo possuir um sistema de dia e noite também é muito importante, pois certos inimigos só aparecem pela noite, o que muda completamente a forma como você irá explorar o mundo. Podemos até dividir a exploração em duas etapas diferentes, pois o dia e a noite influenciam bastante nisso. Mas, sem sombras de dúvidas, a exploração de Dragon's Dogma 2 foi um dos pontos que mais me prenderam no jogo até agora. A história de Dragon's Dogma 2, assim como já havia sido avisado pela própria Capcom, ela não possui vínculos direto com a história do primeiro jogo. Ela segue representando todo o ciclo interminável de Nossa Reason, onde uma nova jornada se inicia. A história me agradou bastante no geral e funcionou muito bem. O ritmo é bom e em Dragon's Dogma 2, você sente o peso direto de muitas escolhas que você pode fazer e que moldam a história. Não estou dizendo de escolher uma opção X ou Y num diálogo, mas sim das suas ações no mundo em relação às missões que você completa ou deixa de completar. Tudo isso irá impactar em muitos moldes da história e como ela irá se desenvolver. Aqui foi um acerto muito legal da Capcom. E aproveitando o tópico, acho muito importante falarmos sobre as missões gerais do jogo, onde é que temos um sistema que o jogo não irá te guiar por missões principais ou secundárias. Tudo isso terá que vir da sua própria percepção sobre o que está acontecendo na história e no mundo ao seu redor. Assim, quem irá decidir para qual missão prosseguir é você. No geral, eu gostei bastante das quests, incluindo muitas quests secundárias que fogem do padrão de ir apenas para o ponto A, para o ponto B. Muitos personagens importantes são apresentados em quests secundárias que estão até mesmo ligadas ao fato de você ganhar ou não uma vocação nova, uma nova classe dentro do jogo. As quests estão caprichadas e é visível que a Capcom quis trazer um grande peso especialmente para as quests secundárias dentro do jogo. Não terminei 100% delas, mas fiz a grande maioria e em pouquíssimas quests eu acabei me sentindo um pouco cansado ou entediado. Outro ponto importante é que o jogo não irá pegar na sua mão para te guiar em 100% das quests. Muitas vezes você terá que encontrar os objetivos por conta própria e sem marcações no mapa. Claro que temos dicas e referências de onde ir, mas quem irá encontrar tudo isso é você mesmo. Sei que pode ser um pouco frustrante em alguns casos, mas a recompensa de achar o que precisa ser feito é muito legal. As quests principais funcionam num ritmo muito bom, mas não recomendo focarem somente nelas. Façam as quests secundárias também, pois ali está uma grande parte vital e importante dentro do jogo. Além do mundo e sua exploração, o combate é um ponto vital do jogo e não tem como falarmos do combate sem falarmos do sistema de peões também. O combate em Dragon's Dogma 2 segue a mesma estrutura do primeiro jogo, onde temos um grupo de 4 personagens onde controlamos apenas 1 e os outros 3 são controlados pela inteligência artificial, pois são personagens conhecidos como peões. Dos 3 peões, um deles nós criamos no início de nossa jornada junto com o nosso personagem, e ele será sempre fixo em nosso grupo. Já os outros 2 nós podemos trocar por outros personagens quando bem entendermos. Um ponto importante é falar sobre a inteligência artificial dos peões, que segundo a Capcom, teria uma grande evolução em relação ao primeiro jogo. Isso realmente acontece, os peões funcionam bem melhor, são mais efetivos em combate, são mais comunicativos e agora possuem especialidades que servem para encontrarem itens, te guiarem no caminho quando você estiver perdido, isso ajuda bastante e é uma característica importante do novo sistema de peões, onde você verá antes mesmo de contratar no peão qual é a sua característica própria. Porém, em alguns pontos também temos peões que são meio burros, que simplesmente caem de empenhascos e pontes, e por sorte não tive tantos problemas assim na minha campanha. No jogo também temos uma mecânica que envolve um ponto online do game, onde podemos utilizar peões criados por outras pessoas, e dessa forma podemos gerar recompensas para o dono daquele peão em questão. Dentro da progressão do nosso personagem, temos inicialmente 4 classes disponíveis, onde iremos desbloquear 6 novas classes, sendo 4 delas inéditas do segundo jogo. Eu testei praticamente todas delas e gostei muito de todas, especialmente das novas que funcionaram muito bem e trouxeram uma dinâmica bem diferente para o jogo. Durante minha campanha principal, utilizei como base a classe do arqueiro que está extremamente forte e isso me ajudou muito durante toda a campanha. No mais, temos um sistema com ataques rápidos e carregados, somado a 4 habilidades que podemos utilizar de nossa classe, sendo que essas habilidades podem ser trocadas conforme você progride no jogo. O combate no geral funcionou muito bem e foi muito satisfatório, mas isso irá variar bastante de classe para classe, pois cada vocação possui uma gameplay bem única e própria, mas é muito claro aqui que todo o sistema de combate de Dragon's Dogma 2 foi bem refinado e evoluído em comparação a Dragon's Dogma 1, porém toda a sua essência ainda foi mantida. E falar em essência é falar sobre Dragon's Dogma 2. Esse termo foi muito utilizado por Itsuno em diversas ocasiões para falar do jogo, e essa é a melhor representação para o game. Dragon's Dogma 2 é uma grande evolução do primeiro jogo, mas em muitas situações é notório que ali está toda a essência que o primeiro jogo plantou na franquia. Seja na exploração, no combate, na forma como o jogo é guiado na história e suas ramificações, toda a essência de Dragon's Dogma 1 está no segundo jogo. E eu particularmente acho isso legal demais. E aqui fica muito claro que a ideia de Itsuno e sua equipe foi muito bem executada em vários aspectos do jogo. E não imaginava que me aventurar a pé por um mapa simplesmente gigantesco seria tão divertido. No primeiro jogo isso também funciona de boa forma, mas no segundo a evolução é muito grande e evidente. Claro, estamos aqui falando de 12 anos de diferença, mas ainda assim é bem legal ver e sentir a forma como a Capcom conseguiu trazer toda essa sensação de evolução, mesmo mantendo a essência de Dragon's Dogma intacta. É até difícil de explicar isso, mas para aqueles que jogaram o primeiro jogo e vão jogar o segundo, certamente irão me entender. Dá para sentir o carinho de Itsuno em todo o desenvolvimento do jogo. Uma dúvida que sempre surge quando temos um grande RPG assim é o seu tempo de duração. E não dá para falar da duração de Dragon's Dogma 2 sem levar em consideração o enorme tamanho de seu mapa, as quests e todos os elementos que o mundo aberto irá te oferecer. Eu levei cerca de 50 horas para finalizar o jogo com um certo final, neste tempo não finalizei 100% das quests e nem cheguei perto de terminar tudo o que o jogo me ofereceu. Como eu disse anteriormente, o tamanho do mapa do jogo é realmente bem grande. Temos algumas áreas maiores com características próprias, além de duas grandes cidades e várias outras vilas menores que estão espalhadas por todo o mapa e recheada de NPCs. Isso foi uma grande evolução do primeiro para o segundo jogo. Agora nós conseguimos ver mais variações de pessoas, de cidades e vilas. E tudo isso traz um grande peso para a sua exploração que impacta diretamente na duração do jogo em si. Pelo fato do jogo não pegar na sua mão para te guiar sempre, também existe o fato de você precisar explorar para prosseguir, o que pode te levar a ficar perdido em alguns momentos. Mas todos esses fatores somados geram um jogo grandioso em vários sentidos. Mesmo tendo feito um final em específico, minha vontade imediata era retornar e começar outra campanha para descobrir e explorar mais coisas. Um dos pontos de maior preocupação e comentário do pessoal antes do lançamento era sobre a performance do game. Joguei toda a minha campanha no PlayStation 5 e o jogo realmente não possui opções de modos gráficos diferentes para nós escolhermos. No geral, a performance do jogo poderia ser melhor, especialmente nas regiões de cidades, onde temos um número grande de NPCs andando pelo mapa que claramente deixam o jogo mais pesado. Você sente algumas quedas nesses momentos, mas no mundo em si, especialmente nos combates, é importante frisar que eu não tive problemas. A performance é um ponto que poderia ser melhor e eu espero que a Capcom trabalhe nisso, nem que seja num futuro com um patch de modo performance. Por exemplo, eu preferia abrir mão dos gráficos para jogar o jogo em 60 FPS tranquilamente. E claro, sobre a parte gráfica, o jogo é realmente bonito. utilizar o último motorgrafo criado pela Capcom foi um grande acerto. Os modelos de personagens, os inimigos, o mundo em si, tudo é realmente bem bonito. As escolhas do estilo de arte utilizados no jogo também casaram muito bem com a temática em si. Eu considero o ponto da performance o ponto mais negativo do jogo em questão. Mas é claro que vem aquela pergunta, vale a pena ou não? Bom, pessoal, para mim o jogo valeu muito a pena, a minha experiência foi muito positiva, o saldo foi muito mais positivo do que negativo, porém, é muito importante dizer aqui também que Dragon's Dogma 2 não é um jogo para todo mundo. As pessoas que estão vindo agora se aventurarem em Dragon's Dogma 2 com a percepção e achando que o jogo será algo próximo ao Witcher 3, a Skyrim ou até mesmo a um Souls-like, vão ficar frustrados. O jogo é realmente bem único, ele manteve a essência do primeiro jogo e é por isso que eu falei em outras oportunidades aqui no canal que seria legal ter jogado o primeiro para jogar o segundo para entender como é que funciona o game. É um jogo mais lento, cadenciado e, obviamente, tem a questão da viagem rápida que muitas pessoas podem não gostar, afinal, aqui você vai ter que viajar a pé e esse é um ponto-chave e muito importante dentro do jogo. Então, volto a dizer, pessoal, Dragon's Dogma 2 não é um game que vai agradar todo mundo, tá? Me agradou porque eu gosto muito da franquia, gostei muito do primeiro jogo e o segundo jogo, ele é uma clara evolução do primeiro game com muitos pontos que foram evoluídos, mas sempre mantendo a essência do primeiro game e, na minha opinião, coisas que o primeiro jogo falhava, o segundo acabou corrigindo, especialmente muitos pontos da história, o peso da história, toda a narrativa com o Aresen mesmo, os peões. Então, o segundo jogo, ele é realmente uma evolução grande de Dragon's Dogma 1 e, claro, pessoal, recomendo muito para vocês, tá? Eu gostei demais do jogo, são poucos jogos que, quando eu zero, eu quero começar de novo, iniciar uma nova jornada, e Dragon's Dogma 2 me trouxe essa sensação, gostei demais de tudo que eu vivi dentro desse jogo, especialmente os finais, que, claro, não vou falar aqui para não dar spoilers para vocês, mas é isso, pessoal. Recomendo bastante, claro, né? Falando mais uma vez, que não é um jogo para todo mundo, então pesquise bem antes, analise bem se é o seu estilo de jogo e é isso, galera. Vou ficando por aqui, termino aqui a minha análise review de Dragon's Dogma 2, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha aí acabado, né, iluminando, talvez, o caminho de vocês que estavam com dúvidas sobre o jogo e é isso, pessoal. Tamo junto, forte abraço, muito obrigado pela sua presença e atenção até aqui neste momento do vídeo. Valeu, falou e seia!